Ai, Gemma Please, Gemma Please, meu sonho é ouvir vocês gemidos. Como é que, pessoal? Salve a Tornar e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui Vitor. Vitor do Gemma Please, mais uma vez, me transformei num personagem 2D e ficou incrível. Claro que ficou incrível, tudo o que o Vitor faz fica incrível, não é mesmo? Principalmente quando mexe com programação de jogos 2D e tudo mais. Então vamos... Mano, meia hora? Caramba! Vamos ver ele transformando-se em um personagem 2D, cara, e eu pensava que eu era narcisista. Estou brincando e vai ser muito legal ver ele fazendo isso, cara. Ele em 2D fica muito legal. Ele já provou que em 3D fica excelente quando se colocou no corpo do Mario. Então vamos ver em 2D, vai ficar excelente, com certeza. Vídeo original na descrição, deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar num botão que não é inscrito. Estou ficando sem ar. Deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-se. Me transformei num personagem 2D e ficou incrível. Gemma Please, 3, 2, 1, play. Quando eu era mais novo eu jogava muito jogo de luta. Caralho, eu também... Oh, Tekken! Não era necessariamente jogo de luta. Eu jogava qualquer coisa que eu tinha. Só que tinha muito jogo de luta envolvido nisso. Tinha dias que eu não tava afim, eu ia lá e jogava aquele famoso Tony Hawk. Que eu zerei todos os Tony Hawk de Playstation 1 e de Playstation 2. Não tô me gabando aqui, mas... Cara, o skate agora voltou à moda, não é mesmo? Sim, eu sou o cara mais foda do... Mas eu lembro de ter uma época que eu tava viciado em Tekken. Tekken? Tekken. Tekken. Sei lá como é que se pronuncia essa porra. Até hoje eu não descobri. E uma... Foi a primeira vez... A primeira vez que você falou. Tekken. Uma coisa que eu adorava desse jogo eram os personagens que tu desbloqueava e descobriu personagens novos, etc. E depois de um tempo eu fui pro... O Paulo! Bloqueava e descobriu personagens novos, etc. O Paulo! Ah, você era tão legal. Eu gostava muito dele porque ele fazia lembrar o Goku. Assim, loiro, com a roupa vermelha. E depois de um tempo eu fui pro Playstation 2. E aí eu me apaixonei pelo Soul Calibur. A série do Soul Calibur tinha alguns dos personagens secretos mais fodas. E tinha um jeito bizarros de liberar eles com Game Shard. Você ia lá, colocava uma dica e do nada aparecia um personagem especial que você nem sabia que dava pra jogar como ele. Tinha todo um ar de mistério, assim. Aquela parada legal que te fazia ficar preso no jogo. Legal demais. Isso me reacendeu uma chama nos jogos de luta que eu comecei a ir atrás de todos que eu podia. Eu... Nossa, eu... Vocês não entendem. Vocês não... Não tem... Não tem cabimento pro ser humano que ele consiga... Não tem forma do ser humano entender o quanto Mortal Kombat Armageddon eu joguei nessa porra dessa minha vida. Cara, se a pessoa tem menos de 14 anos ela não entende mesmo. Eram outros tempos, cara. Eram outros tempos. Eu joguei muito esse jogo. Menos de 15 anos. Menos de 15. Cara, se você não jogou Playstation 2 ou você jogou muito pouco quando era muito novinho e não lembra... Você não tem noção do que perdeu, cara. Você pensa... Ah, não, cara. Jogar igual um profissional? Não. Eu ficava... Eu jogava igual uma criança jogaria o jogo. É, claro, claro. Só que me divertia tanto que eu ficava jogando e jogando e jogando. Aí eu ia lá no modo história. Eu jogava o modo história de novo só pra poder ganhar ponto. Pra poder comprar roupa. Pra poder fazer um carinha novo. Aí eu fazia erro no próprio Mortal Kombat. Era uma loucura. Era foda. Mano, jogos de luta Playstation 2 eram foda. Inclusive, eu jogava muito técnico, mas eu gostava mais. Era The Dragon Ball Z, Budokai Tenkashi. O 1, o 2 ou o 3. Inclusive, eu já falei aqui que eu sou o melhor jogador desse jogo do planeta Terra. Quando eu disse isso, teve muita gente nos comentários falando... Ai, Salvatore, eu ganho de você. Deu pena, mas ok. Exatamente nessa mesma época foi que despertou aquela minha vontade de trabalhar com jogos. Porque um belíssimo dia eu baixei o Mortal Kombat. Provavelmente você ganha mesmo. Eu já não jogo há muito tempo. E a cópia do Mortal Kombat que eu baixei vinha aberta. Então alguns dos sprites dos personagens eram alteráveis. E eu comecei a tentar alterar eles assim e tentar... Ué, calma. Se eu trocar uma letra aqui... Isso aqui vai trocar tudo? Então eu lembro perfeitamente de pegar... Olha, foi só uma letra. É. Aqui. Isso aqui vai trocar tudo? Então eu lembro perfeitamente de pegar o logo da Midway, que é a empresa que fez os primeiros Mortal Kombat... E trocar de Midway pra Vidway, tá ligado? Tipo, Vitor, não sei. Ah, legal. Não sei. Pareceu uma boa ideia na época. E quando eu iniciei o jogo, apareceu enorme Vidway. E aquele foi o exato momento que eu sabia... Cacete, é muito maneiro de conseguir mexer em jogos. Seja pra hackear o jogo, seja pra fazer mod... É, é verdade. Seja pra fazer o que for, eu queria mexer mais com esse tipo de coisa. Que legal. Então eu comecei a pesquisar outros jogos que você podia fazer isso, etc. E de repente caiu no meu colo... Mugen. Pesquisando aqui na internet, essa é a pronúncia mais próxima que tem de certo. Correcto pronunciation is Mugen. Se você quiser discordar, foda-se, vai ser Mugen e é isso aí. Se você não conhece isso, eu vou te explicar agora a capacidade que esse negócio tinha... Eu nem conheço, cara. ...desde dois mil e pouco. Você baixava ele, ele vinha com um cenário e um lutador chamado Kung Fu Man. Pra uma criança... O cara do Kung Fu. Essa burra poderia olhar pra isso aqui e dizer... Hum, beleza, um jogo com só um lutador, que bosta é essa, foda-se, vou desinstalar. Mas quando você olhava mais proximamente, você descobria as coisas que tinham por trás desse programa. Ele era, na verdade, o maior portal de jogos de luta que já existiu. Caralho, tá... Mano, o Peter do Family Eye contra o Goku. Porque você podia fazer os seus próprios lutadores. Que legal. E as pessoas... Meu Deus. Já tinham feito muitos por volta de 2006. Eu comecei a me juntar então com o meu amigo Matheus e a gente ficava horas e horas na frente do PC tentando encontrar download de personagens míticos. Eu não sei porque eu achei que ia ficar engraçado se eu inventasse o Zé Graça. Ok. Só que não tem a... Tô na sábia. É sério, eu tenho histórias que eu me lembro até hoje sobre ter baixado um personagem chamado O Char Mais Apelão do Mundo. Era alguma coisa assim o nome. Ele era só um boneco de palitinho. E aí quando eu fui dar um soco nele, faltou a luz da minha casa. E o pior, a minha casa era dividida por rede de luz. E faltou luz só na rede que eu tava naquele exato momento. Caralho, eu tinha medo. Obviamente eu sei que isso é uma coincidência e tal, o seu chato do caralho. Não, não, porque eu não sei o que. Foda-se. Só deixa eu acreditar como criança que o Char Mais Apelão do Mundo era apelão. É verdade, ele é apelão, cara. E com tanto medo dele na época que eu desinstalei ele, amigo. Só pra poder manter pra sempre o estigma de que ele era de fato apelão. Que foda. Valeu a pena. Mas essa... Infância foda. Sério, tinha todo tipo de personagem. Não eram personagens feitos pelas pessoas que iam ficar cagados e coisa... Meu Deus, gira, hein? A galera realmente ripava personagens de jogos de luta reais. Tipo, tinha todos do Mortal Kombat com todos os golpes funcionais. Eu lembro de uma vez baixar um do Evangelion, do anime mesmo. Meu Deus! Tinha vários Evas, vários personagens importantes. Tinha diversos do Dragon Ball, do One Piece, etc. Porque o que ocorre é... A gente sempre teve o Smash Bros, que foi o que inventou a ideia de unir personagens de lugares diferentes da cultura pop e fazer eles sentarem a porrada. O problema é, no Smash Bros, tu tem que esperar um japonês safado querer fazer a porra do personagem. E mais do que querer, tem que conseguir licença de outra empresa pra fazer. No Mugen, ninguém precisa de licença, porque a internet, o mundo, é dos piratas. Afinal, onde mais você vai ver uma luta do Papa contra o Freddie Mercury? Vai, Freddie Mercury! Melhor cantor de todos os tempos, cara! Are you ready? Hey, hey! Are you ready for this? Isso não vai acontecer nunca! Mas sabe onde isso acontece? No Mugen, porra! Vai, Freddie, mano! Aquele cara foi o meu ídolo durante muitos anos. Eu nunca falei dele aqui, que estranho. O Freddie Mercury foi o meu ídolo durante muitos anos. Pra mim, é literalmente, sem dúvida, rigorosamente nenhuma, o melhor cantor da história da música que não tem papo. Pra mim, não tem papo. Mugen, tu pode baixar o Goku Super Saiyajin 10 trilhões. 10 trilhões! Que tem um 17 apelão impossível de derrotar, que eu não sei nem por que os caras fazem uns bonecos desses. Não tem nem porquê, mas tu baixa. E tu coloca, porque tu quer ver. E por isso, essa é a magia da internet. O Mugen é a internet. Eu posso dizer pra vocês, eu não tenho tanto interesse por jogo de luta, mas eu tenho um respeito anormal, até hoje em dia, com o Mugen. E a comunidade que... Que legal, cara. Ainda hoje fazem. Que tinha antigamente, era muito forte. Não sei se até hoje ainda é, porque eu me desliguei disso totalmente. Mas na época era muito profundo o quanto as pessoas ligavam pra esse programa. O cara fazia umas pixel art nível de deus, sabe? E eram milhões de frames por personagem pra poder animar um bagulho bonito e perfeito pra todo mundo poder jogar com isso. Só porque sim. Os caras não ganhavam nada, não ganhavam um centavo por isso. Ai, mano, what the fuck? Aliás, o personagem que eu tô mostrando aí é o Dragon Claw, que ele foi criado pelo Ruben Key. Esse personagem dele é basicamente um dos mais reverenciados da história do Mugen, porque ele já demonstrava a capacidade que o Mugen tinha de fazer personagens profundos, cheios de ataques customizados pelo criador. Só que o mais estranho da história desse cara é que tu imagina que ele seria meio nerdzinho, assim, de internet, mas não. Claro. Ele era um cara da Singapura, que como o Hobbes remava, trabalhava como compositor de músicas, inclusive fazendo remix de diversas soundtracks de jogos. E claro, quando tinha um tempinho livre ali, ele era apenas modelo. Tendo até ganhado um desfile na Singapura em 2006, que fez ele ser indicado como concorrente no Mr. Mundo de 2007. Mano, candidato ao Mr. Mundo. E diz em outro lugar da internet que tu vai achar alguém que, ao mesmo tempo que tava concorrendo como Mr. Universo aí, sei lá o quê, tava também fazendo personagens de Mugen super reverenciados na comunidade. Infelizmente, durante uma competição de remo em 2007, ele acabou por falecer, junto com alguns outros colegas de equipe dele, mas não vamos entrar muito em detalhes aí. Porque pra ser... Você tá falando sério? ... sempre ele vai ser lembrado pelo legado dele de ter feito diversos personagens bem trabalhados pra Mugen. E é justamente por criar... Nossa, cara, que bad vibe, mano. Porra. ... criadores assim que gostavam de fazer esses personagens que mais gente vinha pra comunidade. Então eu, que devia ter uns 11, 10 anos... Oi, Vitor! ... anos ainda na época, comecei a tentar fazer meus primeiros personagens. Infelizmente, o primeiro de todos eu perdi pra sempre. Eu lembro dele ser um hambúrguer. E eu lembro de ficar indo no computador do meu avô pesquisar coisas. Tipo, ah, como é que faz isso daqui, isso daqui? Aí eu baixava os programas pra tentar fazer e nunca saía nada. Eu consegui colocar, eu acho, a imagem do jogador. E foi só isso que eu consegui fazer. Porque... Ah, mas era um hambúrguer. Porque meu nível de inglês não era tão bom. A quantidade de tutoriais não era tão boa antigamente. E a internet, em geral, não tinha tanta informação quanto ela tem hoje. Porém, eu nunca desisti. De vez em quando me dava aquela vontade, eu voltava lá, baixava os programas de novo e tentava. Eu fiz isso até pros meus 12, 13 anos, por aí. Só que a triste realidade é que eu nunca consegui fazer nenhum desses personagens ficar funcional o suficiente pra chamar eles de um personagem do Mugen completo. E isso nos traz aos dias atuais. Eu fui capaz de me colocar em diversos jogos, incluindo Mario 64 e Dark Souls 3. Foi, foi, cara. Eu fiz um vídeo com isso, que você pode ver aqui no canal. Tá aí, tô mostrando a tela rojabá no meio do vídeo. Se você não viu ainda, pelo amor de Deus, veja esse vídeo, porque ele deu muito trabalho de fazer. Mas o que importa é, com a experiência que eu ganhei nesse vídeo, eu sabia que eu era capaz de me submeter a longos tutoriais. Horas e horas de problemas em softwares que eu desconheço o que eu estou fazendo. Se fosse pra eu conseguir fazer o Ultimate personagem do Mugen, eu mesmo. É isso, let's go! Ai, mano, que legal! Gemma Bliss versus Mugen. Então, dessa vez, armado com muito mais conhecimento de inglês e com uns 9 trilhões de vídeos diferentes sobre criação de personagem, eu fui pra cima deles, amigos. Eu fui pra cima do meu desafio. E eu sabia que não ia ser fácil, porque, sinceramente, eu queria fazer uma parada meio Mortal Kombat. Eu queria me inserir no Mortal Kombat. Essa era a ideia inicial do projeto. E o plano era simples. Eu ia tirar fotos de mim fazendo os golpes, recortar o fundo, colar no personagem do Mugen e ia sair funcionando, que ia ser uma maravilha. E é aí... Ok, eu quero ver as fotos. E os problemas começaram. Eu ia gravar isso com um software da NVIDIA que apaga automaticamente o fundo. E isso ia acabar com o meu trabalho em 90%. Eu só ia ter que, literalmente, gravar o vídeo e já ia sair direto exportado com fundo verde. Mas você acha que isso é bom? Até que eu descobri que ele simplesmente não tava conseguindo capturar meu rosto de tão longe. Então eu tive que ir pra segunda melhor opção, que era gravar com o meu celular, eu no meu fundo verde cagado, que vocês conhecem. E o pior... Ele realmente tá bem cagadinho mesmo. Mas é grande. É grande. Por isso é legal. Ele não cabia na minha parede. Ele tava solto, porque eu não tinha mais o cabide pra pendurar ele. Então eu tive que pendurar ele no topo da minha porta, como você pode estar percebendo ali. E ele tava na diagonal ainda por cima, então eu não podia me mexer direito. Mas mesmo assim... Você é alto, não é? Pelo menos não é baixo. Pelo menos isso eu tenho a certeza. E o de roupa, porque tava frio naquele dia. Eu gravei alguns vídeos pra poder ter alguns frames e tentar... Eu amo a roupa que você escolheu para o seu personagem. Fazer alguma coisa já com eles. Eu sabia que não ia ser perfeito, até porque olha essa porra, esse uppercut que eu fiz aqui. E tavam faltando praticamente... Que legal, cara. Os movimentos do personagem. Só que eu precisava saber o que eu ia conseguir ou não fazer. Então com esses vídeos, eu comecei. Eu baixei um programa que é especializado em fazer personagens pro Mugen, que é o Fighter Factory. Quem já ouviu falar de Mugen, com certeza já ouviu falar desse programa. E já parti pra um tutorial de como é que eu mexi nessa bagaça. Nesse programa pra testar as coisas, eu resolvi abrir o Kung Fu Man. Que daí eu conseguiria saber mais ou menos os golpes que eu teria que ter no meu personagem. É, pra imitar. E etc. O único problema é que o Kung Fu Man é um personagem, na verdade, bem completo. E ele tem bastante movimentos e bastante coisa programada já nele. Caralho, velho. Isso vai ser muito mal. O que só me deixou um pouco mais confuso na época. É, imagina. Mas também me ajudou a ver o potencial do programa. Porque eu comecei a entender como é que ele funcionava. Sabia já que aqui ficavam as imagens, aqui ficavam as animações. E aos poucos parece que a minha memória foi voltando. Eu olhava pra esses botões e eu sabia que eu já tinha visto eles. Mesmo fazendo quase, tipo, 12, 13 anos que eu não via. Caralho, quase duas décadas. Mas onde eu tava nada que eu tava olhando esses sprites do Kung Fu Man tomando porrada. O que eu tinha que ver mesmo eram os meus, aqueles que eu tinha acabado de gravar. E como eu ia exportar isso? Com o meu grande programa, Sony Vegas. É isso aí! Direitei um pouco a câmera no Sony Vegas. Porque eu gravei de um ângulo muito merda. Que fora me deixar duas vezes mais gordo do que eu já sou. Não, mas realmente, por que, cara? Por que você gravou desse ângulo? Eu deixava completamente desengonçada a visão do meu personagem. Mas como era só pra um teste, foda-se. Eu só precisava saber se o Chroma ia funcionar. Ah, ok. E, na verdade, ficou razoável até. Ficou bem melhor do que eu tava esperando que ele fosse ficar. Acho até que vou começar a gravar meus vídeos com o meu celular e não comer webcam mais. Cara, é melhor... Se você gravar vídeos, tipo, dois vídeos por semana, é melhor. Agora, eu gravo dois vídeos por dia. Apesar de ter um iPhone 11 com as melhores câmaras do mundo, não é? Eu não uso o meu celular porque não consigo usar duas vezes por dia. Porque o trabalho depois é muito grande, é exportar vídeo e tudo mais. Mas aqui com a webcam eu consigo fazer logo tudo mais rápido. E como são dois vídeos por dia, lá está. Não compensa o tempo. Mas se eu tivesse um canal onde eu prestasse um vídeo por semana, eu usaria o iPhone sem dúvida nenhuma, velho. Porra, que tristeza agora que eu falei essa frase em voz alta. Mas tava lá. Depois de meia dúzia de teste, eu tinha uma imagem completamente limpa minha por cima de um fundo totalmente verde que eu ia poder exportar. Boa! Né? Ah, o que é que se passou aí com o green screen? Na teoria era pra ser, né? É, completamente limpo e verde. Então... Mas por que isso acontece com o seu, cara? O meu é uma bosta e funciona? O próximo passo foi tirar foto de cada um desses movimentos. Eu não queria fazer animações neles, então só tirei uma foto por movimento. Então era só um frame meu parado, um frame meu dando soco, um frame meu dando chute. E foi isso. Comecei a... Ah, bunda! Eu fiz um personagem novo no Fighter Factory e comecei a colocar lá os nomes dos arquivos que tinham que ser, que era o meu nome, etc. E já ansioso pra parte que eu ia finalmente colocar as imagens lá. Só que como eu falei pra vocês, as imagens não estavam lá essas coisas de limpa. Ah, pois não. Mas dá pra tirar, cara. Você consegue tirar isso. Parecia muitas vezes que eu tava pisando num toletão. Você consegue tirar isso, cara. Então eu tive que fazer algumas limpezas, assim, de última hora que não me ajudaram muito no progresso. E ainda... Demorou um pouquinho, né? Fiquei com uma camada verde na volta porque eu não tava conseguindo recortar lá fora. Não importa. Isso não importa. Esse processo seguiu por uns bons minutos em que eu tive que ficar tentando limpar as coisas e cobrindo os espaços e deixando todos os sprites do mesmo tamanho. Mas tá legal. Tá legal. Eu descobri que por alguma razão eu tinha que salvar todos os sprites em bitmap. Eu já tinha salvo todos aqueles quatro ou cinco que eu tinha. Então eu tive que ir lá e fazer os quatro ou cinco de novo agora em bitmap pra poder rodar eles no programa. E rodando eles no programa eu podia ver todas as cores que eles tinham. E aí era uma tarefa fácil. Eu só precisava tirar o verde que ia ser o fundo e indicar que aquele tom era pra ser transparente. Só que quando eu carreguei apareceram 95 tons de verde. E foi... Eia, mano. Que merda. Foi aí que eu senti... Esse projeto não vai dar muito certo. Não, vai sim. Calma. Mas vai... Caralho. Que merda, irmão. Isso vai demorar pra caralho. Vai demorar muito tempo. Então eu comecei a me desestimular completamente dessa ideia. Eu achei que ela ia ser uma ideia péssima que ia dar muito trabalho potencialmente não ia nem funcionar. Ah, eu já comecei a pensar... Eu tô me metendo numa coisa que eu nem sei o tamanho disso daqui. É muito mais trabalho que qualquer outra das ideias que eu tive até agora. Fora tem que... É, realmente é verdade, cara. Tem que me mexer pra caramba, fazer todos esses movimentos. Eu tenho que fazer um croma perfeito e recortar eu perfeitamente. Limpar todos os sprites. Não vai funcionar. Então eu fui dormir. E no outro dia eu acordei com uma inesperada esperança, por assim dizer. Eu fui pro PC e direto abri o Fighter Factory. Alguma coisa me dizia que dessa vez ia funcionar. Foi aí que eu tive uma ideia... Vamos. Vinda justamente dos meus projetos antigos de jogos aqui pro canal. Eu lembro que tinha uma ferramenta do Photoshop que diminuía a quantidade de cores. Então era só eu diminuir todas e aí o verde ia automaticamente se tornar apenas uma cor. Então eu diminui cor pra... Caralho, verdade? Cacete da imagem com isso e consegui finalmente me ver com o fundo transparente dentro do programa. Obviamente... Caralho, eu não tinha pensado nisso. Muito bem. Como eu só exportei uma imagem pra dentro dele pra testar, todas as animações eram a mesma. E isso me instigou a ver como é que eu tava no jogo. Foi então que eu cliquei no botão de teste. E meus amigos, eu tenho um metro e oitenta e cinco. Deve ser assim que as formigas me veem. Caralho! Não, as formigas ainda veem mais pequenas. Eu realmente tinha erradas proporções porque eu deixei o meu tamanho e não de um personagem regular do Mortal Kombat. Ok, isso tá pra mudar fácil. Eu não entendo. Eu não entendo nada, mas eu imagino que você consiga mudar fácil, não é? Então eu fui lá e me diminui até o exato tamanho do Liu Kang. Eu sei disso porque eu analisei o exato tamanho do personagem Liu Kang da série Mortal Kombat. Legal! E mexericando aqui e ali eu fui descobrindo mais e mais coisas sobre o programa. Eu consegui me diminuir, mas eu caguei completamente minha paleta de cores. Mas por que que isso aconteceu? Aí eu ia lá, mexia de novo, conseguia arrumar a paleta de cores. Boa! Deu! Aos poucos eu tava me tornando um mestre nesse programa. Tá dando! Tô exagerando pra cacete. Mas aos poucos eu tava prendendo ele. E tinha sido recém o quê? Umas duas, três horinhas de tempo gasto olhando pra essa porcaria. De qualquer modo, depois de me diminuir pro tamanho do Liu Kang ou virar essa versão pixelizada do Vitão aqui, eu sabia que eu tava... Ah, mas tá legal. Eu tava ficando próprio pro universo do Mortal Kombat. Mas ainda faltava uma coisa muito importante. Não adiantava ficar mexericando nesses sprites aqui pra deixar eles melhores. Eu tinha que fazer novas animações. E novas animações significavam o quê? Eu me levantei. Lá vai, vai. Tei, equilibrei aquele maldito daquele croma na minha parede de novo. E dessa vez eu fui pra valer. Garanti que a câmera tava pegando tudo. Garanti tudo o melhor que eu podia. Garanti fazer todos os ataques que eu sabia que eu queria ter. Incluindo eu deitado e eu sarrando igual o Bruno Berti. A única coisa que eu não... Sarrando! Caralho, esse golpe vai tirar muita vida ao adversário. ...foi que a porra do meu tênis foi apagado no croma. E ficou tudo cagado. Uma pessoa... Ah, tem de usar tênis preto. O som normal podia ter olhado isso como um desafio e desistido, mas eu não. Eu fui lá e salvei uma por uma daquelas imagens. Dessa vez como animações. Quatro frames deu em movimento como se eu tivesse parado assim numa pose de luta. Ao todo deram 30 frames. Todo o meu personagem. Eu sei que não é muita coisa, mas vocês tem que pensar que eu tava fazendo isso a partir de fotos que eu tava tirando no meu quarto às duas da manhã. Então eu arrastei tudo. Ok, mas tá legal. 30 já dá pra fazer um personagem. Essas desgraças dessas imagens pro Photoshop. Porque tava agora na hora de limpar tudo isso daqui. Diminuir as cores de tudo isso daqui. E passar tudo isso daqui pra beatmap. Depois das... Cara, você tem muita paciência, cara. As cores diminuídas eu comecei a tentar então limpar a imagem. É... Não foi divertido. Foi bem chato, na verdade. Porque 90% dos frames o meu tênis tinha um buraco. Até o ponto que eu simplesmente desisti de cobrir esse buraco. Ah, foda-se, irmão. Caga nisso. Mas devia ter usado tênis preto, talvez. Ah, foda-se. Tá tão pequeno que eu acho que não vai dar pra ninguém reparar. E foda-se também. É uma porra. Isso, reparar, foda-se. Foda-se. Ao mesmo tempo que eu sabia que ia ser muito trabalho, eu também tava muito entusiasmado. Porque eu tava me sentindo naquele universo daqueles jogos antigos que usavam imagens de pessoas reais pra ser os personagens principais dos jogos. Tem até o do Steven Seagull que tem isso. Caralho, mano. What the fuck? Foda. Então eu juro por Deus, depois de 30 minutos salvando beatmaps das minhas imagens, eu fui, me coloquei pra dentro do programa, selecionei a paleta correta e finalmente, plow, eu estava lá. Só tinha um problema. Eu esqueci de diminuir. Os meus sprites de novo pro tamanho normal. E eu estava gigante. O que significava isso? Que eu ia ter que diminuir 30 frames e salvar um por um, manualmente. Isso vai demorar muito. Em beatmap. De novo. Mas vá se forrer. Aqui, só pra tu saber, Vitor, é a parte que eu reparo que eu tô minúsculo no bagulho. Que é um bom momento. Lindo momento, eu diria. Então, depois de mais um tempão... O cara falando com ele. ...de sofrimento, eu finalmente tava lá com as imagens todas sem fundo. Todas as... Mano, a imagem dele deitado, esta aqui, é muito legal. As animações rodando certinhas, bonitinhas, eu descubro que na versão nova do programa, eles aceitavam PNG. E eu fiquei salvando aqueles beatmaps por 30 minutos pra absolutamente nada. Cara, eles agora salvam o PNG. Então, fica contente. Você soube disso um pouquinho tarde. Sim, mas fica contente. Tudo bem, porque a versão nova do programa, pelo menos, era muito mais bonita. Pois, é. E mais fácil de enxergar as coisas. Você conseguia ver o cenário exatamente lá atrás. Sei lá, foda-se. Essa outra... Foda-se, é. E agora eu só precisava selecionar cada uma delas, agrupá-las no lugar certo, tipo soco no número do soco, chute no número do chute, e o personagem estaria pronto. Pelo menos foi o que eu achei. Já... Ah, caralho! Com algumas animações linkadas ao personagem, eu resolvi dar uma testada só pra ver se o tamanho tava certo, se tava tudo bonitinho. E o sentimento que eu tive ao ver isso foi muito gratificante. Que legal! Eu sabia que tava uma bosta, eu sabia que tava nada a ver pra cacete. Tá muito legal. Mas, cara, era eu no Mugen. Quem mais tem isso? Dá um soco! O Steven Seagal? Talvez. Filha da puta! Agora eu tinha tido a força. Ah, velho. Isso que eu precisava pra dar aquele passo adiante. Depois de me fuder por um tempão salvando beatmaps, eu sabia que agora era a hora de mandar ver. Agora vai, irmão. Mexendo mais um pouco, eu já descobri como fazer o personagem agachar. Eu consegui agora ficar de pé ou agachado. Tava tudo indo maravilhosamente bem. Eu já tava descobrindo os comandos de tudo. Até a animação da sarrada do Bruno Berti tava funcionando já. Então, nada mais podia me parar nesse mundo. Agora foi, cara. Eu ia lá, setava o numerozinho do frame manualmente, frame por frame. Funcionava, que era uma beleza depois. Então, depois de três horinhas de começar desse processo, eu já tinha praticamente o meu personagem todo pronto, com as animações certinhas nos lugares. Cara, eu quero ver você lutando. Isso é testar. Eu conseguia pular e chutar no ar. Eu conseguia fazer diversos ataques diferentes. O único problema é que eles estavam muitos muito rápidos. Tipo, não dava nem tempo de ver eles. E outros estavam, tipo, muito lentos. Que dava mais do que tempo de alguém se esquivar deles antes deles chegarem. É o Ultra Instinto. Então, depois de alguns minutos ajustando tempos e muito soco nas minhas próprias bolas, eu tinha conseguido ajustar mais ou menos a velocidade dos ataques pra ela ficar um pouquinho mais agradável do que ela tava antes, né? Foi aí que eu descobri por que meus socos não pegavam. Porque eu não tinha colisão ainda. Então, eu descobri... Ah, exato. Mano, eu esqueci disso. Porque eu ia ter que ir cada frame das animações todas e colocar esse check de colisão aqui, que é essa box. A box azul sendo onde você toma dano e a box vermelha sendo onde você dá dano. Cara, você esqueceu, eu acho. Você esqueceu de fazer animações de você levando soco. Tipo, tá ligado? Então, eu tive que ir de animação em animação. Três tipos de soco. Três tipos de chute no chão. Três tipos de soco agachado. Três tipos de chute agachado. Três tipos de chute no ar. Meu Deus. Vocês já entenderam já o negócio? Foi um processo maçante e longo. E quando eu cheguei no último frame, eu juro por Deus, o programa crashou. E eu tive que voltar e fazer tudo do zero. Aí, mano, eu acho que eu quebrava o PC. Eu não tenho paciência para essas coisas, não, velho. Eu odeio erros tecnológicos. Tecnologia não é suposto errar, tá ligado? Realmente, as forças das artes marciais não conseguiam combater o meu poder e queriam me destruir antes mesmo de eu ser criado. Porque o único jeito de derrotar a máquina mortífera dos golpes é antes de sua criação. Eu não ia deixar barato. Eu voltei, animei tudo de novo, coloquei todas as colisões de novo e foda-se, tava pronto dessa vez. E salvo. Entrei no jogo para testar e os meus chutes não pegavam. Por quê? Metade dos meus socos não pegavam. Para ser honesto, nada meu pegava, exceto... Ah, ok. Você fez a animação tomando soco, sim. Peço desculpa, eu não tinha reparado. Um soco, que era o soco fraco do personagem. E eu comecei a ficar louco. O que eu tinha feito? O que eu quebrei? Como eu estraguei o Mugen depois de todo esse tempo? Será que a ferramenta de teste interna do negócio era o que não estava fazendo funcionar? Então eu me coloquei já para dentro do jogo e eu ia lutar contra o Kung Fu Man e ver se ele tomava hit dos meus ataques. Ok, chegou a grande batalha. Você não tem foto, cara. Eu tenho que colocar foto. O momento foi épico. Foi lindo. Pela primeira vez poder me ver num cenário de verdade do Mugen lutando contra o personagem que eu sempre olhei a minha vida inteira. Eu tava lá com ele, podendo sentar a porrada nele dessa vez. É, pena que ainda não sentou porrada nenhuma. Você tá perdendo. Let's go. De uma vez por todas. Porém, foi aí que eu descobri a maior tristeza da minha vida. Realmente, só o soco tava pegando. Então dá soco, cara. A única coisa que me alegrou foi que no fim dessa batalha de apenas um soco eu tentando apelar, socando ele no cantinho eu ganhei. Ganhou! Apareceu o KO e eu comecei a sarrar como nunca antes. É isso! E esse foi o único momento que valeu a pena. Foi aí que graças a um vídeo brasileiro eu descobri que o único golpe que vinha pré-programado os danos no Mugen era a porra do soco fraco. Então eu fui obrigado a programar o dano de mais uns 20 ataques, sei lá quantos, manualmente. Porém, pelo menos, quando eu acabei tava funcionando de vez. E eu podia agora sarrar com felicidade plena. O personagem tava praticamente pronto. Só faltava uma coisinha. Eu tinha que colocar uma imagem... Exato! ...grande pra aparecer na tela de seleção de personagem. Porque antes vocês viram que ficou transparente. E uma imagem pequenininha pra ficar tanto do lado da barra de vida do personagem quanto na tela de seleção pra você ir com o cursor e selecionar ele. E foi simples colocar a imagem pra dentro. Eu sabia que o código dela era 9000, era só colocar nesse código e ia funcionar. O primeiro erro foi colocar no código, só que no frame errado. E isso aconteceu. Parecia que eu era um poder do Jojo. O que me deixou enojado e muito puto. Vai tomar no cu Jojo. O segundo problema foi quando eu entrei no Mugen de verdade, a minha imagem tava assim. Eu não sei porquê. As cores estavam completamente erradas na paleta do menu do jogo. Dentro do jogo tava ótimo. A minha cabecinha tava aparecendo certa. Minha cabecinha é foda. A cabeça do meu personagem tava aparecendo certinho no quadradinho. Certinho não, né? Certo e não. Eu recortei mal pra cacete. Uma foda. Certo e não. Tava aparecendo com as cores corretas. As animações estavam funcionando, eu conseguia andar pra trás, pra frente. Tava tudo ótimo. A única coisa que não funcionava era a maldita da paleta. Então eu passei 3 horas só tentando descobrir isso. É sério, eu fiz o personagem em 3 horinhas sem saber nada, do zero. E aí eu gastei mais 3 horas só pra colocar a foto dele. Caralho, velho. Que era o problema no fim? Quando eu passei da versão antiga pra nova do Fighter Factory por alguma razão uma configuração simplesmente não apareceu pra mim. Era pra aparecer e não apareceu. Então todo esse tempo meu personagem tava numa versão desatualizada rodando no Mugen novo. Foi só clicar dois botõezinhos que eu converti ele pra versão nova e salvei o sprite novo. E tava lá. Eu? Finalmente, a minha imagem. Pra vocês, meros segundos. Pra mim, 3 horas do meu tempo pra uma estupidez sobre uma versão. E agora... Cara, muito legal. Era a hora da verdade. Vitor Gemma, please. Ia sentar o pau em diversos personagens favoritos de vocês. Vegeta, Goku, Freddy, Diablo, Red... Ai, a música do Dragon Ball. Do Angry Birds, Sun... Mano, o Red ficou todo burrado ali na seleção. ...do Undertale, Ronald McDonald, Dio Brando do Jojo e... Dá porrada no Dio! Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Chuck Norris. Eu ia sentar o pau em todos eles e me tornar o maior lutador do mundo. É isso. Dá porrada no Dio e no Goku. E no Vegeta. Comecei numa luta básica contra o Kung Fu Man, que era óbvio que eu ia vencer. Visto que eu já tinha vencido diversas outras vezes. É isso, exatamente. Observação só que isso aqui é o computador lutando, tá? Qualquer golpe ruim, a culpa é dele. Eu coloquei o computador versus o computador pra gente poder só analisar... Só pra gravar, só pra gravar. ...uma batalha justa entre os dois. E agora que eu tinha finalmente... Boa, ganhou! ...da sorrada final pra cima do Kung Fu Man, era hora de eu enfrentar o próximo da lista de merdas. Freddy, do Five Nights at... Dá porrada nele! Freds. Round 1. Que legal. É o Golden Freddy, na verdade. Porém, o que eu não contava era que Mugen ainda era quebrado. O Freddy era extremamente roubado. Ele teleportava, ele me jogava umas pizzas que me deixavam parado no lugar. O meu personagem não conseguia fazer nada. O computador que tava controlando o meu personagem chorou com os socos que o Freddy dava. Caralho, mas é porque é o Golden Freddy. Se fosse o Freddy normal... O soco do Freddy tirava 90% da vida. Mas pelo menos eu sabia que em um filho da puta eu tinha que sentar a porrada. Ah, não. Ah, velho! A reação dos amigos. O cara, mano! Por que tem o Angry Birds gigante ali também? Exato. Tem o Angry Birds gigante, não sei porquê. Que é a batalha eu versus o bosta do Diobrando. É isso. Dá porrada nele. Mata ele! Onde? Em Pelotas, velho. Mata ele! Mercado público de Pelotas. Porra, aí tu tá me fudendo, Diobrando. Eu vim aqui pra te sentar a porrada pra provar que eu sou melhor que o Jô. Tu não tem poder, não? É, eu não tenho poder. Que mano é poder, porra? Tem poder na vida real? Exatamente. Não, porra. Aí ele tem um ponto muito forte. Olha lá, e mesmo sem poder, olha lá, quase equiparando ao... Caralho, o Diobrando tá foda hoje, cara. Vai, 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 você consegue. Normalmente eu sento a porrada nele. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. Não aguenta contra o Manitão, Joma, please. Não, cuidado. Ganhou. Dá soco nele, Joma, please. É isso. Caralho. Ganhou. Ai, não. É isso aí, gente. Bondo da meia hora. Chegamos à meia hora de vídeo, portanto, vamos todo comentar Bondo da meia hora aí embaixo, ok? Você já assistiu meia hora de vídeo, então comentem aí embaixo Bondo da meia hora, você faz parte do Bondo da meia hora. Para quem não sabe, é uma tradição aqui do canal, cada vez que você assiste um vídeo com mais de meia hora e chega à parte da meia hora, você já assistiu meia hora, então, festeja-se facto comentando Bondo da meia hora aí embaixo. Comenta mesmo, eu vou dar coração em todo mundo, pelo menos na primeira semana, né? Se este vídeo já tem mais de uma semana, não... Né? Mas comentar mesmo, ok? É. Ah! Que isso, saca, Nelo! Mano, a foto dele é ele gigante também, mano. Porra, você tem que ganhar essa porra. Ele não tem colisão no topo, o meu personagem vai ter que se... Ah, que isso, porra! Não, não dá nada, não dá nada. Eu ganhando agora. Não, te filhou. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ele tá te filhando. Angry Birds matou o Gemma Prince, mano. Eu tô caindo, cara. Chucky, nós. Não, ele começa aí, pelo amor de Deus. Nossa, daqui vai ser tranquilo. Olha lá como começa já a batalha. Caralho, que foda. Mano. Vamos lá, Chucky. Estamos em pelotas e agora vou te sentar porrada. Ai! What the fuck? Vamos lá, Chucky. Chucky, nós só tem esse golpe que dá hit kill? Mano, um golpe. Não, não, olha lá, ó. Tem esse aí também, que dá hit kill também. Olha o cara bambando, mamando. Diablo? Ah, mano. O cara foi... Luta contra o Goku. Pode mamar? Luta ou bota pra lutar, que eu sei que você não tá controlando. No mundo dos anãos, meu pirô é grandão. E foi isso. Meu projeto tinha sido... Não, eu quero ver contra o Goku. ...um sucesso. Eu finalmente estava feliz. Ou será que eu tava? Alguma coisa faltava. Alguma coisa dentro de mim me dizia. Você não pode desistir ainda. Você tem que derrotar você mesmo. E como fazer isso? Fiz um cenário inteiramente para o mercado público de Pelotas. Cidade onde nasci. Ok. Essa narração foi foda. Encontrei dentro de um HD externo. Um arquivo que o Matheus me enviou anos atrás. Que ele tinha guardado todos os meus personagens de Mugen. Exceto pelo sanduíche foda. E era hora agora de sentar o pau em cada um deles. Tinha uma múmia do Metal Slug que ficava toda hora tremendo no lugar. E só tinha um ataque que era soltar um gás fedido da boca. Ah, mas é legal. Olha o Goku. Eu quero o Goku. Um Excitebike que era só o personagem do jogo Excitebike de moto. Eu acho que ele nem tinha ataque nem nada. Só ele de moto. Tinha um dos meus favoritos que era o Iori do King of Fighters. Caralho. Com a cabeça do Pyramid Head do Silent Hill. Eu não sei por que eu inventei de fazer isso. Eu não sei como isso pareceu combinar na época. Mas tá aí um recorte horroroso. E nem pixel art ao menos. Nem isso eu me prestei. Tinha também o Gênia do Castlevania. Que ele é pra ser o Alucard escondido aí. Alucard! Ele por alguma razão chegava numa porra de um carro de polícia. E todas as animações dele consistiam em um frame. Que trocava pra outra coisa nada a ver. Tipo quando ele ia pular e aparecia um... Ele ia agarrado num pássaro. Quando ele se multiplicava em 9 mil dele. Quando ele criava um monte de cruz na... É, mas vai ganhar. Tela que dava um monte de hit ao mesmo tempo. E quando ele criava outro personagem do Castlevania dando um tiro logo na frente. Ah, e também tinha o prisioneiro do Metal Slug com o nome de Prisioneiro. Prisioneiro? É espanhol. A mente o Gênia Ricado me sentou a porrada. Porque ele tinha um monte de golpe apelão. E foi aí que acabou a situação. No jogo eu fui derrotado por mim do passado. Mas na vida real finalmente eu tinha conseguido derrotar aquele pesadelo que me perseguia há anos. Que legal, cara. Puta que pariu. Eu tinha conseguido fazer um personagem do Mugen. Que era realmente funcional. Não era o personagem que a gente queria. Mas era o personagem que a gente merecia. Se você quiser me sentar a porrada... Era o que eu queria, cara. Eu acho que ficou chulento, velho. Não me senta a porrada na rua. Tem aqui agora pra você o personagem do Vitão pro Mugen. Eu não vou ensinar vocês a instalar. Porque tem 90 mil tutoriais em português agora já ensinando a fazer isso. Mas o download dele vai estar aí embaixo na descrição. Se você quiser, você pega e você baixa esse personagem. E senta a porrada em mim aí. Grava um vídeo me espancando. É isso aí. Pelo santo amor de Deus. Deixa o like nesse vídeo. Pelo trabalhão que eu tive. E tamo junto. Tamo junto, cara. É isso aí. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Vítor. E, cara, um dos meus vídeos preferidos do ano, cara. Tá muito bom mesmo. Meia hora que foi... Mano, o vídeo ficou melhor sempre quando ia chegando ao fim. O vídeo foi assim, tá ligado? Ele começou meio... Começou legal, mas começou explicando as coisas. Mas quando ele começou a trabalhar no personagem, cara, o vídeo ficou nota 10. Foi muito legal mesmo. Eu acho que ficou excelente. Ele está dizendo que não ficou grande coisa. Mas, na minha opinião, ficou excelente. O vídeo ficou excelente. A personagem ficou excelente. É ideias que só o Vítor tem, não é? É ideias que só o Vítor tem. Mas são... Mano, sem ele, o YouTube brasileiro iria ser completamente diferente. Ele tem um papel muito importante na comunidade. Todo mundo adora o Vítor. Ninguém... Ele não tem haters. É impossível ele ter haters. Porque ele é muito legal mesmo. E, cara, as ideias que ele tem também são muito legais e criativas. Um dos melhores YouTubers que eu tenho o prazer de trazer aqui para o Salvatore React. E a minha voz falhou. What the fuck? Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.